E aí E aí E aí E aí E aí E aí Circuito Carioca apoio cultural Spoon Shop Zoar Turismo Supervídeo Locadora Blue Marlin Resort Búzios Explosão eventos Na alegria e na diversão O casamento perfeito Estamos de volta ao programa Circuito Carioca Falando direto aqui da pousada Do resource Blue Marlin aqui em Búzios Nessa festa sensacional Búzios Wigan Party Uma festa que veio pra marcar Os eventos de entretenimento e turismo Que reúne muita gente bacana Pra conferir o que é de melhor Nas noites das grandes regiões São as Búzios, Angra do Reis Na Serra do Estado do Rio de Janeiro E grandes pontes de turismo E é claro o Circuito Carioca Trazendo com exclusividade essa festa sensacional Regiada de grandes atrações De grandes eventos Que ninguém poderia deixar de mostrar que melhor Que o programa Circuito Carioca Vamos ver o que vai rolar no programa de hoje Gente, gente Música 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 A Zoar Turismo leva você para todo o planeta. Procure já o seu agente de viagens na Zoar Turismo. Avenida Graça Aranha, número 81, sala 613, no centro do Rio de Janeiro. Visite o site www.zoar.com.br Supervisio Locadora. Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio. Todos os dias das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio. Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153, 2522-6893. Largo dos Leões, 81, 2266-4547. Supervisio Locadora. Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. O melhor acervo do Rio de Janeiro. O melhor acervo do Rio de Janeiro. O melhor acervo do Rio de Janeiro. É, estamos de volta aí no programa Sequence Carioca. Mais uma vez falando aqui do Búzio's Wicked Party. Uma festa sensacional aqui na pousada, no Resort Blue Marley. A galera toda reunida aqui. Daqui a pouco vai partir para a night. E a Pamela Augusto está aqui girando aí, conversando com a galera. Um evento que está reunido tudo de bom, tudo de melhor da noite. Carioca, na região da Costa do Sol do Rio de Janeiro, aqui em Búzio, no Balneário de Búzio's. Vamos conferir a galera chegando aqui no Balneário, aqui na pousada. E esse grande evento de abertura e a night de Búzio's, na primeira noite de night de Búzio's, lá na Zapata, lá na Zapata Búzio's, com Pamela Augusto. Estou aqui com José Carvalho, organizador e empresário da Anima Entertainment. Estamos aqui num festão desse, né, José? O que você tem para desportar para a gente sobre essa festa? Búzio's Wicked Party. Bom, primeiramente, no BM Max, que está sempre prestigiando a gente, mais uma vez prestigiando. Pô, Pamela, obrigado. Bom, na verdade, eu sou um dos organizadores, né? Eu sou um dos sócios da Anima Entertainment. A gente tem dois outros parceiros, que é o Barato e o Cezinho, da Rio Prime. E a gente tem o Emerson Piluz, que é do Rio Lounge. Bom, hoje é o primeiro dia, você está vindo aqui, a galera está chegando. Está super animada, mas até chegar aqui foi uma natureza, foi muito complicado. Mas está tudo dando certo, está maravilhoso. Muitos amigos também aqui nessa festa, né? Na verdade, não tem muitos amigos, todo mundo é amigo. Todo mundo é amigo. O curso de Paro tem uma coisa diferente de outros eventos. A gente faz questão de selecionar cada pessoa que está aqui. Não tem ninguém aqui no evento que não sabe quem é. São 200 pessoas, entre estados e pessoas que vieram para cá. Todas elas, nós sabemos onde vêm, quem são, são todos amigos. Por isso que a festa é o que é. Por isso que é diferente de outros eventos que tem por aí. Então, José Carvalho, vamos contar assim para a gente os detalhes, entendeu? Desse entretenimento. Bom, é muito complexo. É muito trabalho. Mas para a gente resumir, é fácil. A pessoa vem, ela cumpre o passaporte para vir para cá e ela não se pergunta com mais nada. Ela tem uma recepcionista, uma recepcionada para ela para vir. Ela tem transporte para trazer, para voltar, para levar para as boates. Ela tem que ir todas as refeições. Mas aqui é open bar o tempo todo, ou seja, ela vem para Búzios, fica no Resort Maravilhoso, no Resort Blue Marlin. E não se preocupa com mais nada. A única preocupação dela é se divertir. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado a você, Pamela. Obrigado, Max. Sempre com a gente. Um grande abraço. Max Figueiredo, você não sabe quem eu encontrei aqui. A Ju. Oi, Ju. Tudo bem? Olá, tudo bem? Vem cá, como é que você soube desse evento? Cara, já uns três anos atrás o Zé tinha me chamado para participar de uma edição do BBB que ele fazia, que era menorzinho, eram só 20 pessoas, era um grupo pequeno. Só que na época eu não pude vir. Aí agora eu esperei essa oportunidade, eu ia na fazenda, tive um problema, não pude ir, aí deixei para vir agora aqui. Mas você soube por amigos, então? Foi, foi por amigos. O Zé já é meu amigo há muito tempo. O que você espera, então, desse evento? Porque você já está no evento, né? Me conta, já aconteceu alguma coisa? Ainda não, mas eu acho que a casa vai explodir, hein? Olha, com a Ju, a casa vai... A Zoar Turismo leva você para todo o planeta. Procure já o seu agente de viagens na Zoar Turismo. Avenida Graça Aranha, número 81, sala 613, no centro do Rio de Janeiro. Visite o site www.zoar.com.br Supervídeo Locadora Grande acervo de DVDs e Blu-rays. Pedidos por telefone com inscrição e entregas em domicílio, todos os dias, das 10h às 22h. O melhor acervo do Rio, Ipanema e Humaitá. Visconde de Pirajá, 86. Telefones 2522-0153, 2522-6893. Largo dos Leões, 81-2266-4547. Supervídeo Locadora Aqui você é atendido por quem gosta e entende de cinema. Música 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 Vamos lá. If you tell me what I'm not supposed to do, I'll forget you. Nothing's gonna change my life, my life to you. I won't catch you. Rhythm's gonna hustle, but it doesn't kill. Understand, girl. Show me what you got. I think it's better, pal. E aí, galera? Eu tô no sapato da Buzzs. Isso mesmo, só gente bonita. Olha lá, a galera já tá curtindo e se divertindo. Primeira noite. É apenas a primeira noite do Buzzs Weekend Parry. Isso mesmo. Olha lá, galera. Vamos conferir. Como você tá vendo, Max, olha só. O pessoal aqui não tá de brincadeira, não. Até as meninas estão aqui, ó, na despedida de solteiro, não é verdade? Isso aí, gente. O melhor de Buzzs é aqui. O que vocês esperam dessa noite? Tudo! Max, olha que eu encontrei aqui, ó, Ricardo Grego também na noite, primeira noite do Weekend Parry. E aí? O que que você tá achando dessa loucura? Acabei de chegar. Vim aqui pra exigir meu amigo Zé e o Barata. Nessa festa eles já fazem alguns anos. Tô achando maneiríssimo. Todo mundo junto. A galera reunida. Cheio de gente bonita. Esse evento é uma semana promessa. Dou os parabéns pros organizadores. Eu acho que quem não veio tem que me conhecer. Mais uma vez, obrigado pelo Circo do Carioca. Agradeço o nome todo mundo. A presença do Max. Vamos curtir essa noite, né? Eu tô sempre aqui prestigiando o evento do Zé. Agora com a Rio Prime e a Rio Laude. Fico muito feliz do nosso amigo Mick reconheceu. Eu acutei o quinquilheiro no 402. O Max já foi lá em casa. Já viu o nosso express. E a casa tá sempre aberta pro Circuito Carioca e os eventos da Rio Prime e da Anima. Obrigado, Max. Valeu. Obrigado. Obrigado, Max. Valeu. A Zoar Turismo leva você para todo o planeta. Procure já o seu agente de viagens na Zoar Turismo. Avenida Graça Aranha, número 81, sala 613, no centro do Rio de Janeiro. Visite o site www.zoar.com.br. Supervídeo Locadora. Você entende de cinema. Pré-Réveillon com Timbalada. Dia 18 de dezembro, às 18 horas, no Clube Monte Líbano. Show de abertura, Fiancelbo e Rafael. Camarote São Salvador com buffet e bebidas liberadas. Informações, ingressocerto.com, ingressomais.com.br e no telefone 2262-2155. Pré-Réveillon com Timbalada. Realização, explosão eventos e Zoar Turismo. Apoio, programa Circuito Carioca.